MÚSICA Aí trofa, tamo aqui trocando filtro de óleo, óleo de chevetão Logo mais eu mexer no freio pra fazer o bichão rodar, hein? Não fez? Peraí O que você quer ver pode ficar montado, tá? Tá Tá certo Freio de mão no lugar O câmbio tá filé, só tá vazando um pouquinho Galina Motor exalta filé, ó Beleza, troca? Agora é só fazer a troca de óleo e botar o bichão pra andar Top E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL